Olá, eu sou Jarlis Pereira, missionário da Comunidade Canção Nova, e você está no Diário Espiritual. Vamos fazer juntos, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Vim de Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis, e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Evangelho de São Marcos, capítulo 8, versículos de 34, ao capítulo 9, versículo 1. Chamando a multidão, juntamente com seus discípulos, disse-lhes, Se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Pois aquele que quiser salvar sua vida, a perderá. Mas o que perder sua vida por causa de mim e do Evangelho, a salvará. Com efeito, que aproveita ao homem ganhar o mundo inteiro e arruinar sua própria vida? Pois que daria o homem em troca da sua vida? De fato, aquele que nesta geração, adúltera e pecadora, se envergonhar de mim e de minhas palavras, também o Filho do homem se envergonhará dele, quando vier na glória de seu Pai com os santos anjos. E dizia ainda, Em verdade vos digo, que estão aqui presentes alguns que não provarão a morte, até que vejam o reino de Deus chegando com poder. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Quer seguir Jesus? Então, você vai precisar negar-se a si mesmo. Essa talvez seja a coisa mais difícil de todas. Mas é a primeira que tem que acontecer. Negar-se a si mesmo. O que é isso na prática? Eu tenho vontades. Eu tenho o querer. Mas eu faço valer a vontade de Deus e o querer de Deus. E esse gesto faz com que eu negue aos meus desejos, ao meu querer, às minhas inclinações, às minhas paixões. E eu começo a negar a mim mesmo. Isso numa prática bem prática mesmo, bem dia a dia, bem, vamos dizer, superficial, porque há uma entrega ainda mais profunda que vai acontecendo dentro do coração. De tal maneira que a gente tem que se tornar vontade de Deus, não se faça o que eu quero e sim o que tu queres. Jesus rezou assim lá no Horto das Oliveiras. Tudo te é possível, Pai. Afasta de mim e esticá-lhe-se. Mas, não o que eu quero, sim o que tu queres. Jesus disse para os discípulos, lá no Evangelho de São João, capítulo 4, quando ele encontra com aquela samaritana. E depois da conversa com a samaritana, ela sai e os discípulos vêm, trouxeram comida e falam, mestre, come. E ele diz, meu, eu tenho um alimento que vocês não conhecem. E aí ele diz, o meu alimento é fazer a vontade daquele que me enviou e cumprir a sua obra. Esse é o nosso objetivo. Quando nós negamos a nós mesmos. Não é um masoquismo. Não é uma pessoa que gosta de se maltratar. Olha, se você se negar a si mesmo, olha o sofrimento. Oh, que vida terrível. Se você se fizer um grande mal. Não, não, isso aí não tem nada a ver. Isso não tem nada a ver. Né? Deus nos pede sacrifícios algumas vezes, muitas vezes. Tanto que a cruz está aqui. Né? Toma a tua cruz. Mas antes, eu nego a mim mesmo. Porque se eu quiser carregar a minha cruz, sem antes negar, eu não vou carregar a cruz. Porque a minha vontade não é de carregar a cruz. Eu vou carregar a cruz por quê? Porque eu estou seguindo Jesus, que também carrega a sua cruz. E aqui, é uma participação dos sofrimentos de Cristo. Não que nós nos vamos auto-redimir, né? Como redentores. Não, mas imitadores dele. Tem uma música aqui, de Páscoa, que fala Fazei de nós, oh Deus de amor, imitadores do Redentor. O Redentor é Jesus. Mas nós somos chamados a imitá-lo. A segui-lo. E de alguma maneira, como somos corpo de Cristo, Nós participamos das suas dores e dos seus sofrimentos. Participamos da sua vida. E quem quiser ganhar a vida, vai ter que perdê-la aqui nesse mundo. Perdê-la no sentido dos planos, dos sonhos, dos projetos humanos. Então, quem quer seguir, primeira coisa é negar a si mesmo. É a primeira coisa. A primeira coisa é não fazer a própria vontade, mas é a vontade de Deus. É buscar essa vontade. Buscar realizá-la. Essa é a primeira coisa. Aí, depois, a gente toma a cruz. O sofrimento. A própria carga. E cruz, né? Era algo que era uma pena. Assume sua condição de pecador, né? Assume que você é um crucificado, é um condenado. Mas não no sentido negativo, mas sabendo dessa promessa que nos foi dada anteriormente da ressurreição. É claro que quando Jesus falou isso aqui, gente, as pessoas não compreendiam como a gente compreende hoje. Jesus já ressuscitou, está no céu. Nós estamos diante de uma igreja que tem dois mil anos de história. Então, é muito mais fácil para nós compreendermos. Mas continua a mesma luta para viver a palavra. A gente compreende com mais clareza do que aqueles antes. Porque, olha aqui o versículo 25, 35, perdão. Olha aqui o versículo 35. Gente, pegar uma cruz para carregar, quem era o crucificado? O crucificado era o cara que carregava a cruz, ele estava condenado à morte. Jesus está convidando a você, livremente, a fazer isso. Aqui, eu e você, peguemos a cruz, pega a sua cruz, cada um pega a sua. E vai seguir Jesus. Num caminho de sacrifício a Deus. Eu sou o sacrifício. Eu sou a entrega, livremente. Eu vou seguindo. E seguir Jesus, por quê? Porque é ele quem vai ensinar esse caminho. Porque a gente não sabe, e a gente não dá conta de fazer. E ninguém daria conta de fazer isso, se Jesus não tivesse feito primeiro. Então, a gente pega a cruz e vai seguir Jesus. E ele vai mostrando o caminho. Está indo em direção ao Pai, à vontade do Pai. Então, negue-se a si mesmo. O que Jesus fez? Jesus negou-se a si mesmo. Como, gente? Como que pode Jesus negar a si mesmo? Foi? Ele estava no céu, gente. A gente pega o evangelho de São João. Está claro lá, Deus de Deus, luz da luz. E o nosso credo reza isso. Estava lá. Mas, como nos ensinam as cartas, os filipenses, os colossenses, os efésios, nos hinos cristológicos, ele aniquilou-se. O que Jesus fez foi muito mais do que eles estaram nos pedindo. Foi muito maior. Não dá nem para comparar. Não para, nem para para pensar. Não, para para pensar sim. Para sim, porque senão a gente não se converte. O que Deus fez foi muito maior. Ele, condição divina, não apegou-se ao ser igual a Deus. Ou seja, assumiu um corpo como o nosso para vir nos salvar. Por causa da obediência ao Pai, o plano do Pai. Ele veio, negou-se a si mesmo. Ele veio e tomou a sua cruz. E agora está ensinando. Você quer me seguir? Olha, o plano do meu Pai é esse. Para salvar, eu tenho que fazer isso. Esses dias eu estava ouvindo o Padre Paulo Ricardo, sempre o escuto. E ele dizia a respeito do pecado, para a gente ter uma dimensão da gravidade do pecado, a gente tem que olhar para o remédio. Quando a doença é grave, o remédio é forte. Ele dá o exemplo do câncer. O pessoal está com câncer, vai ter que fazer o quê? Quimioterapia, radioterapia. O remédio é forte. É bruto. Por quê? Porque senão não cura. Claro, algumas pessoas acabam morrendo por causa disso. Ou por não aguentar o remédio. Ou porque a doença ainda vence. Então, para uma doença grave, o remédio é forte. A doença do homem é o pecado. E qual foi o remédio? Deus. Percebe? Deus foi o remédio para a nossa doença. O sangue dele. É grave ou não é a doença? É. Por isso que ela mata. Mas Deus, porque amou tanto o mundo, entregou o seu filho. Para que todo que nele crê não pereça, mas tenha vida. Mas e se ter a vida não é só no eu creio. Entenda agora. E aqui, para aqueles que seguem Jesus mais de perto, são os cristãos. E não só batizados, mas cristãos que se põem a caminho, seguindo, numa vocação. Aquele que deixa o mundo e vem para Deus. Porque se você acha que só basta ser batizado para ser salvo e não vai fazer mais nada e não vai seguir Jesus assim, está enganado. É para seguir, sim. Tanto seguir, por ser cristão, por ser, por praticar a fé, quanto por ir além, numa vocação específica que Deus lhe chame. Sendo uma coisa ou outra, você vai negar-se a si mesmo. Tomar a sua cruz e seguir. E aí, versículo 35. Pois aquele que quiser salvar a sua vida, ou seja, eu não quero esse sofrimento, não quero. Porque isso aqui, eu vou salvar minha vida. Por quê? Minha vontade, meus planos, meu jeito de ser, meu jeito de fazer. Tem muita gente batizada querendo salvar a própria vida. Como? A pessoa não reza. A pessoa não vai na igreja. A pessoa não se preocupa com o fim. O fim da vida. Ela quer preservar a vida desesperadamente, faz de tudo, quer ganhar dinheiro, quer fazer isso, quer fazer aquilo. Jesus não está dizendo que essas coisas são pecado. Pecado é negligenciar Deus. Fazer tudo isso sem Deus. É pecado. Não está se preocupando. E está se condenando porque quem quiser salvar a sua vida desse jeito, vai perdê-la. Por quê? Porque vai chegar o fim, gente. Todo mundo vai ter um fim aqui nesse mundo. Será que ninguém percebeu isso ainda? Será que isso é uma novidade? Mas parece que para muita gente é. É uma coisa que dá para evitar. Só os outros vão morrer. Eu não vou. Então eu vou continuar. Eu vou ganhar dinheiro. Eu vou fazer isso, vou fazer aquilo, não sei o que e tal. E vivo uma vida como se eu não fosse ter um fim. E quando chegar lá no fim, o que vai adiantar ao homem ter ganhado o mundo inteiro? Olha o versículo 36. Com efeito. Que aproveita ao homem ganhar o mundo inteiro e arruinar sua própria vida. Poxa. Olha o paradoxo. O homem acha que ganhar o mundo é ganhar a vida. Não está arruinado a minha vida. Eu ganhei o mundo inteiro. Poxa. Eu fiquei rico. Eu fiz isso. Eu fiz aquilo. Eu me formei. Eu casei. Eu fiz as coisas que eu queria fazer. Eu viajei para os lugares onde eu queria viajar. Eu construí. Deixei uma casa para o meu filho. Para cada filho. Eu fiz um monte de coisas. Até fui na igreja. Até fui. Que adianta ganhar o mundo inteiro. Fez tudo isso. E arruinar a vida. O que é arruinar a vida? É depois que morrer. Porque todo mundo vai. Não ter céu. E isso implica para nós. Grande atenção. Nós queremos seguir Jesus. Então nós precisamos. Levar em conta isso. Versículo 37. Pois. Que daria o homem em troca da sua vida? Não tem como. A gente recebeu a vida. Não é dono. A gente recebeu como dono. Ela pertence a alguém. É Deus. De fato. Aquele que nesta geração adulta e pecadora. E aí vem a nossa parte. Para nós estarmos com Deus. De fato. Versículo 38. Aquele que nesta geração. Adúltera e pecadora. Se envergonhar de mim e das minhas palavras. Ser cristão. Mais ou menos. Ou. Sendo cristão. Viver mais ou menos. Dizendo ser cristão e vivendo mais ou menos. Ou simplesmente. Fugindo. Não querendo ser cristão. Aquele que se envergonhar de mim e das minhas palavras. Também o filho do homem. Se envergonhará dele. Quando vier na sua glória. De seu pai. Dos anjos. E com os santos anjos. Que glória é essa? Glória é do céu. A segunda vinda. Vai se envergonhar. Também daquele que se envergonhar de Jesus. Nós não podemos correr esse risco. Queremos seguir. E seguir até o fim. Para valer. Sendo fiéis até o fim. E aí Jesus termina também com mais uma promessa aqui. Porque tem bastante promessa. Aqui nesse texto. E dizia ainda. Em verdade eu vos digo. Que estão aqui presentes. Olha. Lá naquele dia. Alguns que não provarão a morte. Até que vejam o reino de Deus. Chegando com o poder. Esta palavra. É uma promessa de Deus. Será que aqueles discípulos. Alguns daqueles discípulos. Estão vivos. Até hoje. Vou responder isso depois. Porque tem resposta. Mas vai ser no próximo estudo. Nos próximos capítulos. Vamos anotar no nosso diário. Vamos lá. Promessas de Deus. Versículos 35. E versículos 37. Até o capítulo 9. Versículo 1. Tudo promessa. De Deus. Versículo 35. E depois do versículo 37. Até o capítulo 9. Versículo 1. E aí vai. Versículo 37. Versículo 38. Do capítulo 8. E o capítulo 1. Do versículo 1. Do capítulo 9. E agora princípios eternos. A gente tem versículos de 34 a 38. Tudo isso aqui é princípio eterno. Porque está dizendo assim. Isso aqui é uma regra. É um comunicado para quem quer seguir Jesus. É desse jeito que as coisas funcionam com Jesus. Amém? Bom. Anota também qual é a mensagem de Deus para você. Qual é a mensagem de Deus para você hoje. E como colocar isso em prática na sua vida. É novo aqui no canal? Bem-vindo. Bem-vinda. Se inscreva no canal. Acione o sino da notificação. Deixe um like. Isso ajuda o canal. E ajuda você que quer fazer o estudo bíblico todos os dias. Porque aqui é assim. Todos os dias nós fazemos o estudo da palavra de Deus. Não conhece o método e quer aprender? Vou deixar uma playlist aqui no final. Primeiros passos no diário espiritual. Clica nela e você vai aprender. É um videozinho com azulzinho assim já aparecendo uma bíblia. E eu vou explicar tudo para você passo a passo como se faz o diário espiritual. Ok? Ótimo. Depois você já começa com a playlist correta para começar. Porque nós estamos no terceiro livro. Tá bom? Você pode olhar aí que eu estudo sem ter alguma coisa. Você vai começar do 001. Nossa, eu vou ter começado, hein? É, mas é um método, gente. Depois você vai entender por que que isso tem que ser assim. Padre Jonas Abib, nosso pai fundador da comunidade Canção Nova, foi quem desenvolveu esse método maravilhoso para nós. E que bom que ele chegou até você. Tá bom? Também aqui na descrição do vídeo tem mais informações importantes. Como você adquire o livro A Bíblia no meu dia a dia. Tem os links para que você entre nos canais oficiais da Canção Nova e se inscreva neles. Tudo isso para te ajudar. Uma lista de transmissão, se você quiser participar. Tudo isso para te ajudar a não só você encontrar um vídeo como esse, um estudo bíblico, mas se engajar de verdade. E verdadeiramente fazer o seu estudo da palavra. Que Deus abençoe você. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. A CIDADE NO BRASIL Obrigado.